Música Estamos indo rumo à Antártica para acompanhar a reinauguração na Estação Brasileira Comandante Ferraz. A cerimônia de reinauguração está marcada para o dia 14 de janeiro e vai ser transmitida ao vivo pela TV Brasil. Nós vamos embarcar no navio Almirante Maximiano da Marinha Brasileira, que está ancorado ali atrás. Vai ser uma viagem que vai durar entre 3 e 4 dias. Vamos atravessar o Estreito de Drake, que é um dos mais perigosos do mundo. Lá as ondas podem chegar a 10 metros de altura. Durante essa travessia, vamos ficar incomunicáveis. Nos acompanhe pelas redes sociais. Música